Mano Valter, tem mais um superchat que agora eu vou fazer uma pergunta da lista lá, tá? Beleza. Vou fazer uma pergunta, Renato já me cobrou, falou que estudou a pauta toda da equipe, eu vou ler. Eu vou ler, vou ler exatamente como tá lá. Beleza? Fala, mano Valter. O Vando, o Vando quer saber aqui, fala rapaziada, eu uso a carteira LED para guardar as minhas criptos. Você acha segura ou indica outra? Já houveram várias, tanto a Ledger quanto a Trezor, né? Já tiveram vários escândalos aí absurdos, né? Eu já repeti, eu já falei, eu vou repetir mais uma vez. Absolutamente seguro, é apenas o que nunca teve na internet. Ou você pega um celular que nunca mais vai acessar a internet e gera suas chaves. Ou você pega um computador que nunca mais vai acessar a internet e gera suas chaves. Como tá explicado detalhadamente lá. Ou você compra uma hardware wallet, a AirGap, que não acessa a internet fisicamente, como o seu tem um fiozinho que acessa. Ou você, tem um tutorial que chama Crux, que você faz, você compra os componentes e faz uma hardware wallet gastando menos de um quarto da grana que se cobraria pra comprar qualquer uma nova. Ele tem quatro alternativas absolutamente seguras. E todas suas senhas nunca estarão na internet. Continua, mano. Vou ler aqui o Ernesto. O Ernesto falou aqui, ó. Renato, forma esse ano em Engenharia Elétrica na Ufiba e ia fazer sequência no mestrado e doutorado. Mas li seu livro e estudei Bitcoin desde a última entrevista. Decidi que vou trabalhar e acumular enquanto ainda dá tempo de comprar. Ainda dá tempo? Rapaz, ainda dá tempo? Ah, a gente conversou sobre isso. Tá na hora de vender lira turca? Tá na hora de vender Bolívar Zimbabuano? Tá na hora de vender dólar pra voltar pro Bolívar? Tá na hora de voltar pro Bolívar, Magnata? Você acha que quem vender dólar pra comprar Bolívar tá beleza? Tá, não. Você acha que quem vender dólar pra pegar peso argentino, acho que o peso argentino esse ano vai desvalorizar mais que o ano passado. É isso. Tem coisas que nunca é hora de sair. Durante todos os séculos, todos os milênios, quem ficou em prata em vez de ouro, perdeu. Quem ficou em cobre em vez de prata, perdeu. Pelo mesmo motivo, Stock to Flow, que é a inflação. A inflação do Bitcoin é menor que a inflação do ouro, que é menor que a inflação da prata, que é menor que a inflação do real. Você vai ficar em real? Hein? É lógico, né? O alumínio. O alumínio na época da poleônica era mais caro que o ouro. O alumínio é mais caro que o ouro hoje? Vale nada, né? Pois é. Stock to Flow. É escassez, né? O Bitcoin é cada vez mais escasso. Ele dobra a escassez dele a cada quatro anos. Nunca houve um ativo mais escasso, mais transportável, nem mais divisível do que o Bitcoin. Ele é o ápice do que pode ser concebido dos critérios aristotélicos de dinheiro, bicho. Talvez alguma coisa no futuro seja superior a isso. Mas se o Bitcoin existir por mais de 10 ou 20 anos, ele já cumpriu o papel dele. Qual o papel dele? De fazer as pessoas como eu e você, que não querem sustentar a lagosta do STF, e não sustentarem pessoas como eu e você, que não querem ser roubados pelo juro negativo, pela senhoriagem, que não querem ser diluídos e não ser obrigados a financiar vagabundo. Eu não quero ter minha mão suja de merda e sangue. Eu não vou financiar isso. E a alternativa a isso é Bitcoin. O ouro era a alternativa disso no passado. Mas você saía com a mala de ouro antigamente do país. Você sai com a mala de ouro hoje? Pois é, você não consegue sair nem com a moeda de ouro do país. Pois é. O ouro não é mais transportável. O ouro não é mais divisível. O ouro não é mais líquido. Mesmo as pessoas mais experientes, mais estudiosas, que entendem o que é dia magnético, como é que chama? O magnetismo do ouro, a densidade do ouro. Não tem a capacidade de fazer testes básicos em uma barra. Pois é. Fora que o ouro foi pesadamente demonetizado. Fora o período de 6, 7 anos que o ouro sextuplicou quando saiu o ETF do ouro, que é o que está acontecendo agora com o Bitcoin. O ouro não ganhou do CPI dois anos seguidos, desde que eu nasci. Você vai ficar num negócio desse? Você está perdendo a inflação? Vamos lá, Renatão. Olha só. Pergunta aqui da equipe FalaGlove, cara. Qual a sua opinião sobre o papel das organizações financeiras internacionais, como o FMI e o Banco Mundial, na promoção de políticas globalistas? Só vai atrás dessas empresas. Quem está desesperado atrás de dinheiro e não tem outra alternativa. E essas empresas, elas não apenas dão dinheiro, como elas têm covenants. Elas têm condições para dar esse dinheiro, não é isso? Foi o que a gente conversou. As empresas que investem na Globo, elas querem passar uma mensagem evangélica, armamentista, cristã? Ou elas querem passar... Elas querem subsidiar o discurso político da promiscuidade satânica, do transexualismo infantil, do gaysismo, não é isso? Do desarmamento. É isso que esses caras querem patrocinar. A mesma coisa. Quem coloca dinheiro nessas organizações transnacionais, são as pessoas que vão dizer quais são as condições. Mais uma vez, a China empresta a um juro muito mais alto que os Estados Unidos. Por que tem um monte de país pegando dinheiro emprestado com a China e não com os Estados Unidos? Porque as condições que os chineses colocam são, em muitos aspectos, muito mais brandas, pelo menos para quem paga. Para quem não paga é debit trap. Eles tomam a infraestrutura do país, não é isso? Eles colocam como garantia a infraestrutura do país. Mais uma vez, não existe empréstimo sem garantia. Não existe empréstimo sem garantia. Há 100 anos atrás, a garantia era a sua vida como escravo. Você ia ser escravo se não pagasse a dívida. Seu filho, sua mulher, iam virar escravos. Sei não, aqui no Brasil um pouco mais, né? Há 140 anos atrás, a garantia da dívida era escravidão. Hoje, a garantia da dívida é seu patrimônio. E se você não tiver patrimônio, não tem garantia nenhuma. Quantas vezes a FMI tomou calote da Argentina nos últimos anos? Dezenas, não é isso? A ação mais perigosa desses organismos internacionais não é nas relações diretas dele com os Estados. Ela é espúria. Ela é imunda. Ela tem como covenants que eles façam políticas absurdas, inclusive feministas. Mas o pior é a ação desses organismos internacionais em relação a ONGs. Porque as ONGs são as ferramentas, inclusive de remessa de capitais, para infiltração e subversão das políticas mais malignas que tem no âmbito internacional. E o Brasil está de pernas abertas para isso, né? Tem que acabar com a semana de OSCIP e essa legislação toda que dá facilidade para esse tipo de organização, né? No Brasil está tendo CPI de ONG? Deve no modo CPI de ONG, não teve um negócio desse? E o resultado? Ah, você acha? Não está tendo CPI do gordinho lá, imagina. Mas CPI do gordinho, eu só queria declarar só o imposto de renda dele, era só isso. Se ele tivesse realmente vendido os produtos lá e pagado o imposto, eu acho que eu daria parabéns ao cara. E o rapaz, você é o mestre. Não é isso ou não? O gordinho que você está falando, é? O cara, o filho lá do desembargador, o comando do cara? Sim. Missão dada, missão cumprida. Você não tinha curiosidade não de ver o imposto de renda desse cara? É, um milhão só de... De três, quatro pessoas ali e vem a cara, os deputados de direita também não fizeram a CPI para isso? Eles não têm direito legal de fazer uma CPI e solicitar o imposto de renda do cara ou não? Você acha que eles vão fazer isso? Por quê? Porque senão daqui a pouco sobra para eles também. Pois é. Vai ter que mostrar o deles. Pois é, exatamente. Isso. E o pai do cara lá não vai abrir CPI não, ele vai determinar ele mesmo que abre o deles exatamente. Exatamente, nem precisa. Era uma caneta, né? Não, o amigo, né? Não vai ser nem o pai, porque o pai está envolvido. Não, mas é... Mas o amigo. Me faça o favor aí antes que chegue no seu filho. Sim. Agora, olha só, em relação a essas grandes organizações, cara, aí, complementando aquela pergunta sobre o papel dessas organizações financeiras, o que você pensa sobre as teorias de conspirações que envolvem a susposta a famílias mais poderosas do mundo ligadas a essas instituições aí? Que a Covid era transmitida entre humanos era uma teoria da conspiração. É isso? Isso era uma teoria da conspiração. Tinha um cara chamado Li Wei Liang, um oftalmologista, que dizia abertamente que a Covid era transmitida entre pessoas. E tanto a OMS quanto o governo chinês diziam que era mentira que só se transmitia de animais para humanos. Isso era uma teoria da conspiração, não é isso? E se confirmou? Verdadeira. Que esse vírus tinha saído de um laboratório de Wuhan era uma teoria da conspiração. E se confirmou verdadeira. Que o CDC, chefiado por Fauci, era putinha e obedecia a todas as ordens, inclusive criminosas da China, era uma teoria da conspiração. E se confirmou como verdadeira, não é isso? A ilha do sexo de Epstein era uma teoria da conspiração. E se confirmou verdadeira, não é isso? Foi ou não foi? Pois é. As teoria das conspirações estão cada dia mais se confirmando verdadeiras. Mais e mais, né? Hein? O CBDC como controle totalitário, o acesso biométrico à internet, o sistema social, o sistema social de créditos sociais como o César em Créditos, tudo isso era a teoria da conspiração. E de repente, tudo foi confirmado, né? Pois é, é esse o mundo que a gente está vivendo. Que a maioria das teoreias das conspirações, cedo ou tarde, estão se confirmando como verdadeiras, né? No primeiro momento, é a teoria da conspiração porque não tem como dizer o contrário. Depois que já entrou e não tem mais jeito, era aquilo mesmo. É. E aí fica por isso mesmo. Pois é. É. Mano, volta. Dá uma... Sobe essa paleta do ar aí, cara. Que está vindo bem aqui em cima. E daqui a pouco sou eu que estou doente. O Renatão está bem protegido, né? Nesse mês aí, né? Rapaz, eu estava bem pior ontem anteontem. Foi até bom ter mudado a data, viu? Foi. Rapaz, os plantões aí estão sendo duros para mim, viu? Mas agora você está tranquilo, está de férias? É isso? Fiz umas perguntas aí, só volto a trabalhar de 24 agora. Sim. Deixa eu te falar, irmão. Tu está com vontade de amanhecer? Não, estou tranquilo. Você quer? Pô, pior que eu quero. Então vá. Não, eu vou. Mano, volta e vai tocar o superchat e eu vou. Se tu quiser, tu pode jogar a cadeira para frente para tu poder apoiar no encosto. Não sei que você esteja bem. Porque senão a gente vai ajustar, porque quando tu fica para frente, bota na câmera dele, mano. Olha lá, e tu sai da câmera, entendeu? Aí fica aparecendo, ah, entendi. Você quer que me recoste aqui? É, entendeu? Mas a gente ajusta a câmera, se tu estiver no conforto ali. O problema é não ficar me movendo, não é isso? Não, não. Porque quando tu chega para frente assim, aí tu sai da câmera. Vai, mano, volta. Câmera negra. Perfeito. Está ideal. Vai, mano, volta. Fala aí, mano, volta. Pergunta. Camaraleca e o Ronaldo. Ronaldo Marques. Renato, é seguro fazer verificação facial para virar gold? Não é seguro. Claro que não é seguro. Isso vai ser utilizado contra você. Com certeza vai ser usado. Só que nós não temos escolha. Se você não for escravo gold, você não tem acesso a vários serviços públicos. Esse foi mais algum avanço da direita de Bolsonaro. Antes de Bolsonaro, nenhum governo no Brasil nunca tinha exigido biometria para acessar serviços públicos. Bolsonaro foi realmente o campeão da biometria chinesa no Brasil. Tanto da utilização de câmeras, quanto da imposição de biometria para acesso de serviços públicos. Ele deixou a máquina absolutamente pronta, especialmente a CBDC, que é o Pix, é o início da CBDC, para o controle totalitário financeiro das pessoas. Repito o que eu falei mais uma vez. O Brasil seria outro país hoje se o professor Sintra fosse o ministro da fazenda e o subordinado dele tivesse sido Guedes. não. Tchau, tchau.